Fala Líder, aqui Júlio Orsouza com mais uma sacada de liderança pra você. E hoje Líder 360, eu quero fazer um convite pra você pra resolver todos esses problemas dos estupins. E aí esses hot buttons que a gente vem falando nesses últimos dois dias. E se você tá chegando aqui de paraquedas, nesse vídeo de hoje e não tá entendendo ainda o que são hot buttons, estupins, o que é, eu vou pedir pra você voltar dois vídeos atrás aqui e acompanhar essa sequência, porque são vídeos super importantes. No primeiro vídeo eu falo sobre você identificar o que te faz explodir, né? Hot buttons são seus estupins, o que te faz explodir e você conseguir identificar que não é o outro que te irrita, é você que se irrita com ele. No vídeo dois, que é o de ontem, eu falo sobre os pensamentos que você tem e quais são as emoções que isso gera, né? Pra você conseguir começar a controlar essa situação toda. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra você uma super sacada pra você resolver de uma vez por todas com isso aí. É bem simples, bem simples, bem simples. Dentro da nossa forma de se comunicar, nós temos uma tripla percepção da realidade. Quais são essas percepções da realidade? Eu no meu ponto de vista, eu no ponto de vista do outro e eu no ponto de vista neutro, um ponto de vista de helicóptero, é quando você olha a situação por cima. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, coloca seu comentário aqui agora. Júnior, eu quero saber mais sobre essa tripla percepção da realidade. Porque eu vou falar sobre, eu vou falar no vídeo de hoje, somente sobre uma, que é a visão de helicóptero. E o que que é essa visão de helicóptero? E o que que isso tem a ver com os estupins? É muito simples. Quando eu me coloco e vejo que eu tô começando a explodir, que os meus pensamentos estão começando a me consumir, isso tá gerando um estado emocional de raiva, de agressividade, eu começo a sair um pouco da cena e olhar o contexto como um todo. Olhar toda a situação. E aí eu vou olhar e pensar o seguinte, bom, espera um pouquinho, esse cara não fez isso pra me irritar? Eu é que me irritei com o comportamento dele. Eu posso ir falar com ele. Pô, mas eu não tô no estado emocional adequado. Ok, mas eu posso ir falar com ele. Segunda coisa que a visão neutra te faz acontecer, é o seguinte, você começa a olhar e ver soluções. Você se isenta um pouco das suas emoções. Anota aí agora, se você não tiver material de anotação, quiser colocar no seu celular, coloca, que é bem simples o seguinte, ó. Um pensamento gera uma emoção e gera um comportamento que conduz a um resultado. Isso é muito simples. Junto com essa visão neutra, quando você sai um pouco de cena, você começa a pensar o seguinte, ok, espera um pouquinho. Eu preciso ter uma visão mais analítica, eu preciso ter uma visão menos agressiva dessa situação toda. Como que eu resolveria essa situação se eu estivesse isento de emoções? Se você se faz essa pergunta, você respira um pouco, né, cara? Você respira. E aí, quando você respira, você evita que o estupim seja acionado. E você evita de sair explodindo em cima de um monte de gente, desnecessariamente. Líder 360, lembra sempre que você faz a coisa boa acontecer. E tá sob o seu controle, controlar... Tá sob as suas mãos, controlar os seus estupins. E pra você controlar, lembra sempre disso que eu acabei de falar. Um pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento que conduz a um resultado. Se você quer mudar tudo isso aí, começa mudando os seus pensamentos. Se você quiser ter uma visão neutra de helicóptero diante da sua equipe, diante de um momento que você vai explodir, questione-se e diga o seguinte pra você nesse questionamento. Se eu estivesse isento de qualquer emoção, como eu resolveria esse problema? Espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. e coloque em prática. Se você gostou muito do vídeo de hoje, coloca aqui embaixo já, Júnior. A dica é top. E eu vou saber que eu tô no caminho certo, entregando um conteúdo rico pra você. No mais, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte a fanpage e compartilha esse conteúdo com os seus amigos e com os líderes que você conhece, que vão querer evoluir como você tá crescendo e evoluindo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.